No Ceará, 70% dos acidentes com animais peçonhentos são com escorpião De janeiro a agosto desse ano foram registrados 4.039 casos de picada desse animal 346 a mais que no mesmo período do ano passado Os números foram divulgados pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde Esse aumento se justifica a cidade crescendo sem o planejamento E outra justificativa é o trabalho de sensibilização que a Secretaria de Saúde vem fazendo junto à população Então a população está sendo agredida e está procurando na unidade hospitalar É no período chuvoso onde deve existir maior cuidado com picada de escorpião Ou seja, no primeiro semestre Isso porque as galerias ficam cheias de água e o animal procura um lugar mais seco para ficar E é aí onde ele acaba entrando na casa das pessoas E o escorpião acaba tendo contato com o ser humano É preciso atenção para evitar que um acidente aconteça Por encalçar um sapato, bater o sapato, por vestir a calça, bater a calça Jamais não deixar a toalha encostada junto à parede Afastar a cama do cantinho da parede Não deixar o véu do berço junto ao chão Mas se uma pessoa for picada por um escorpião A pessoa não deve fazer de hipótese alguma sugar o local da picada A pessoa só deve lavar o local da picada com água e sabão E procurar a unidade hospitalar o mais rápido possível No estado existem nove espécies registradas de escorpião Algumas são mais peçonhentas Quanto mais tem coloração, maior o perigo Esse animal tem um formato de um triângulo na cabeça E depois ele tem um formato de um triângulo no resto do seu corpo No final do seu teus, que é a cauda dele Quando ele vai inocular a toxina que é o ferrão Ele apresenta dois espinhos E o último segmento da cauda dele tem uma coloração negra E aí